Na zona rural de Governador Valadares, um homem foi preso após uma desavença familiar. A companheira dele acionou a polícia depois que ele ameaçou. Uma foice e um facão foram apreendidos com os créditos. O Miguel está de volta. Ei, Miguel, foice e facão? Que ocorrência é essa? Pois é, Nico, é de assustar, viu? Olha só, a mulher de 48 anos contou que o companheiro, que também tem a mesma idade, tinha feito uso de bebidas alcoólicas. Porém, ele chegou à casa de madrugada, acompanhado de um amigo, e continuou a beber. Aí o homem começou a ficar bastante estressado, bastante nervoso, e acusou a companheira de traição e a ameaçou. Portanto, consta no boletim de ocorrência que a vítima já tinha o interesse de sair de casa. Quando o homem soube do desejo da mulher, aí que ele ficou furioso, pegou um facão e começou a ameaçar a vítima. Portanto, essa mulher conseguiu contato com um parente, o parente chegou, e quando o homem percebeu que a pessoa que a mulher tinha ligado chegou, aí que as ameaças continuaram. Então, a mulher conseguiu sair de casa e o homem pegou um facão também, a lei da força, a mulher, o homem pegou um facão e saiu correndo atrás da mulher. Então, a polícia militar foi acionada, apreendeu as ferramentas e encaminhou o homem para a delegacia civil aqui de governador Valadares. Nico? É, é impressionante, né? Foi-se, facão, ameaça e a polícia tem que levar, porque não sabe realmente, por causa da ameaça, se a pessoa vai ter coragem de fazer alguma outra grande besteira ou não, né? O fato de ter a discussão, a desavença, já é uma grande besteira, né? Agora, daí, partir para as vias de fato, pegar facão, foi-se. É, que é ferramenta de trabalho lá na roça, né, Miguel? Nós gostamos da zona rural, né? A pessoa pegar e se transformar em arma, cruz-creta. Obrigado, viu, Miguel? Da outra vez, o diretor falou que eu esqueci de te agradecer aqui, mas eu te agradeço sempre. Obrigado pela informação.